Olá pessoal, tudo bem? Eu venho hoje com um vídeo para facilitar a amamentação nos dois seios usando um slim de argolas. Eu acho o slim de argolas fantástico quanto a praticidade, eu uso muito e usei muito com lua pequeno, principalmente em saídas, pela facilidade e rapidez para amamentar. Mas confesso que antes de sair de casa eu dava a mamar no outro seio, que é o que fica perto da argola, para deixar mais gordinho o seio, que é o mais prático de posicionar e amamentar. Então hoje eu mostro como passar o bebê um pouco para o lado para amamentar usando o outro seio, como voltar. Só que no vídeo eu não falo muito, porque eu estou há dias tentando gravar e eu começo a falar e querer mostrar e o Luan está mamando, querendo ficar segurando o meu braço, o meu cotovelo e eu não consigo mostrar muito. Então eu só gravei com ele e falei um pouquinho no final, mas o que vocês tiverem de dúvida quanto, né, como fazer é só deixar embaixo aqui nos comentários, curte o vídeo e segue o canal para a gente conseguir divulgar bem o Bem Carregar e assim vocês recebem as notificações quando tiver vídeo novo. Até! Tchau, tchau! Eu vou botar uma parede Ó gente, afrouxa aqui Um pouquinho Passa o braço Traz ele com o assento pra esse lado aqui Puxa pela ponta, ó E vai ajustando Puxa isso aqui pra cima Puxa essa parte aqui mais pra cima Pra dar um suporte melhor aqui Ó Traz pra cá E ajusta mais um pouquinho Deixa eu ajustar mais um pouquinho Ó, ainda pra soltar Fica uma amarração Tipo de torso Ele não larga meu cotovelo Mas ó, deu pra enxergar a bola aqui Levanta o bumbum Dá pra ajustar um pouquinho mais Tá, bem, vai dar pelo Não Não é uma aquelas Ó, e aí dá pra andar de mamã no outro Um outro peito Tá, bem, vai dar pelo Levanta ele Levanta ele Afrouxa aqui A mão vai dar pelo Passa pro ladinho Aí aqui pra colocar Pro braço Pra ficar mais fácil de subir Segura a argola, ó Pra jogar pra cima Fica mais fácil Fica mais fácil E refaz o ajuste Fui do assento Ó Tá pronto Tá tchau Tchau Tchau!